Música Boa noite a todos os presentes e aos amigos internautas. Sejam bem-vindos ao Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje sentimos honrado com a presença do palestrante Irley Souza, que falará sobre o tema, a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Irley Souza é grande estudioso da doutrina espírita e grande colaborador do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Hoje nosso amigo ministra importantes estudos na nossa casa. O estudo do livro Nosso Lar no domingo de manhã e de mediunidade avançada toda quinta-feira à noite. E é também facilitador dos estudos de perguntas e respostas. Seja bem-vindo nosso querido amigo Irley Souza e obrigado por compartilhar conosco os seus conhecimentos. Meus queridos irmãos, vamos falar um tema hoje muito interessante. É sobre a influência dos Espíritos na nossa vida. Então as relações dos Espíritos com os encarnados são constantes, meus amigos. Os bons Espíritos nos atraiam para o bem, nos sustentam nas provas da vida e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Já os maus nos impelem para o mal e lhes é um gozo ver-nos sucumbir e assemelhá-semos a eles. E as comunicações dos Espíritos, então, com os homens, elas são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influenciação boa ou má que exerce sobre nós a nossa revelia. Cabe ao nosso juiz discernir as boas das más inspirações. E as comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais e quase sempre pelos médios que lhes servem de instrumento. Sejam ocultas ou ostensivas. As influências espirituais, elas podem ser, meus amigos, benéficas quando nos induzem ao bem ou buscam nos auxiliar. E perniciosa quando nos induzem ao mal e buscam nos prejudicar. As influências benéficas se dão por iniciativa dos queridos irmãos espirituais, nossos irmãos simpáticos, nossos mentores, os guias familiares, espíritos responsáveis pela coletividade, os mentores dos grupos doutrinários de todas as casas espíritas ou não. Já as influências perniciosas são oriundas dos espíritos inferiores, espíritos levianos, adversários espirituais, entidades que se comprasem com o mal. E normalmente, meus amigos, se manifestam sobre a forma de depressão. Ou obsessão. Lá no livro dos espíritos, na questão 459, Kardec pergunta, influi os espíritos em nossos pensamentos? E em nossos atos? E o irmão espiritual então responde, muito mais que imaginais. E flui a tal ponto diodinário que muitas vezes são eles que vos dirigem. Assim, vejamos esse interessante fato narrado por nosso querido irmão André Luiz lá no livro Sexo e Destino. Ele narra o seguinte, Em sua residência, o senhor Cláudio Nogueira descansava em um sofá, lendo um jornal vespertino e fazendo uso do cigarro em demasia. A essa altura, surgiram dois irmãos desencarnados, abordando e agindo sem cerimônia. E um deles então, tateou-lhe um dos ombros e gritou insolente, eu quero beber, quero beber, cara, vamos beber. E a voz então, entendecedoras, agrediam-nos a sensibilidade auditiva, dizendo André Luiz. Cláudio então, porém, não lhe pescava o mínimo som, mantinha-se atento à leitura inalterável. contudo, se não possuía timpos físicos para qualificar a petição, trazia na cabeça a faixa acústica da mente, sintonizada então com o paciente, com aqueles dois espíritos. e o assessor inconveniente, então repetiu a solicitação algumas vezes, na atitude de hipnotizador, quem sufra o próprio desejo, reasseverando uma ordem. E o resultado, então, não fez demorar. vimos o paciente desviar-se do artigo político em que estava empenhado a ler, ele próprio não explicaria de súbito o desinteresse de que se notava acometido pelo edital em que estava ligado com atenção e ouvindo espiritualmente. Vamos beber, cara! Quero beber! Vamos beber! E Cláudio, então, abrigou a sugestão convicto de que se inclinava para um trago de uísque, exclusivamente por si. E o pensamento se transmudou rápido como a usina cuja corrente se desloca em uma direção para a outra, por efeito da nova tomada de força. Beber, beber! E a sede de água al dente, então, lhe articulou a ideia. Ganhando forma, a mucosa puteitária se lhe aguçou com o que mais fortemente impregnada do cheiro acre que vagueava no ar. E o assistente, então, malicioso, consolibrandamente os gogomilos. E o pai de marina sentiu-se apoquentado, indefinível, secura, transgredia ali a laringe e ansiava tranquilizar-se. E o amigo sagaz percebeu-lhe, então, a adesão tácida e colou-se, então, a ele. E, de começo, o acariciava levemente. Depois da carícia agasalhada, o abraço envolvente e, depois do abraço, de profundidade, a associação recíproca. Integraram-se ambos em exótico sucesso de enxertia fluídica. Ali, no entanto, meus amigos, produzia-se algo semelhante ao encaixe perfeito. Cráudio homem absorvia o desencarnado a guisa de sapato que ajusta os pés. fundiram-se os dois como se morasse eventualmente num só corpo. E, segundo André Luiz, com o tempo, tanto o encarnado como o desencarnado dormiram no sofá completamente bêbado, embriagados. Por isso, meus queridos irmãos, que é muito difícil vício, as pessoas que têm qualquer tipo de vício, seja alcoólico, seja um tabagismo, ou seja, qualquer tipo de drogas, abandonaram os seus vícios. porque nossos irmãos desencarnados que usam dessa energia como tal os dois amigos, alcoólicas, continuar alcoólicas desencarnados, se envolve com o encarnado induzindo a beber mais. Atravessando a rua, um do livro de Rissimonete, ele mostra um fato muito interessante. A coisa natural, simples, num barzinho, quatro jovens tomando cerveja. E entre os quatro, tinha vários desencarnados com canudinho sugando a energia ao córdeo que estava bebendo. É por isso que quanto mais nós bebemos, nós queremos beber. Porque somos intuídos por esses irmãos desencarnados que devido a nossa energia da viciação, continua dando energia para eles. A influência, então, meus amigos, ocultas, são mais intensas do que imaginamos. E repetimos que é sobre essa influência que eliminamos nossos corações para sempre. Isto é o amor do Criador para com toda a criação. Não estamos separando nada do mundo, tudo sem conta interligado, desde o átomo até os mundos que circulam no infinito. e ainda mais temos Deus papitando dentro de cada um de nós com a sua mensagem viva de amor. Então, se queremos sentir essa presença espiritual dentro do coração, passemos a amar também como Jesus nos ensinou que veremos raiar no mundo íntimo, no mundo interno, alegria pura provindo da fraternidade que nos atinge através dos raios de luz do coração de Deus. E a assertiva do Espírito a Kardec, meus irmãos, demonstra que na maioria das vezes estamos todos nós encarnados agindo sobre a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser. Ou em cujas faixas vibratórias nós respiramos. E isso não nos deve causar admiração, não. Por se analisarmos a questão sobre o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanência sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influência através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciam com a nossa personalidade os pontos de vista. Quando acontece, meus queridos irmãos, de não conseguimos exercer influência sobre alguém de nosso convívio e que desejamos haja sobre o nosso prisma pessoal, via de regra, tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos e diferente intensidade, a fim de lograrmos o nosso intento. Quantos de nós já não passamos por isso? Oi, foi lá no barzinho tomar cerveja? Não, eu não quero uma só, rapaz, só um copinho. e etc, etc. Quantos e quantos, vamos rapaz, vamos, pô, você é covarde, você é maricas mesmo, e caba e caímos. E diz Manuel Filomeno de Miranda, meus amigos, através de Valdo Pereira Franco, basta um copo, um cálice de bebida alcoólica, para nós atrair aqueles irmãos que estão em sintonia conosco, nos induzindo a bebida, porque muitas vezes fomos ao corte em outras vidas. É uma coisa muito grave que acontece, infelizmente. Não sei se vocês já presenciaram isso aqui em Divinópolis. Quantas festinhas de criança, aniversário de criança, muito antes, a criança está no colo da mamãe, tem uma festa qualquer, ou o papai e a mamãe vai lá, molha o biquinho, põe na boca da criança, molha em álcool, bebida alcoólica, cerveja, ah não, ele pode aguar com coisa que ele sabe que estão bebendo. E aquele irmãozinho que está chegando, muitas vezes foi alcoólica da outra vida. e os próprios pais estão jogando água na semente da viciação. Nós presenciamos um fato de uma garotinha evangélica, ela tinha mais ou menos seis a sete anos, estudava num colégio perto de onde a gente morava. E onde a gente morava tinha um bar quase em frente à universidade, onde era o centro comercial do bar. e as pessoas ficavam ali tomando cerveja e coisas. A menina saía do colégio, ia correndo no bar e pegava aqueles copos das pessoas que estavam bebendo cerveja e pegava sem falar nada e começava a tomar cerveja. Será por que isso, meus amigos? Natural, portanto. Ocorro mesmo com os habitantes do mundo espiritual. já que são eles os seres humanos desencarnados, não tendo mudado pelo simples fato de deixar o invólucro carnal, a sua maneira de pensar e as características de suas personalidades. Assim, meus queridos irmãos, vamos encontrar a desatuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem até os familiares que, vencendo o túmulo, desejam prosseguir gerindo os membros do seu crã familiar, seja com bons ou com maus intentos. Bem como aqueles outros a quem prejudicamos com atos de maior ou menor gravidade, nestas e outras anteriores reencarnações e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos. E por sua vez, os que estão no plano extrafísico também se acham passíveis das mesmas influenciações partida da demente que eles compartilham, o modo de pensar ou de outras que se situam em planos superiores e no caso de ser ainda de evolução mediana ou inferior de desafetos de seres que se busquem intensamente pelo pensamento no conúmulo de vibrações e sentimentos incensantes. E essa permuta então continua e cabe a cada um de nós escolher optar pela onda mental em que queremos sintonizar. portanto meus amigos a resposta dos espíritos a Kardec nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos sejam eles conscientes ou não mas de qualquer modo é real e é constante. Criando então imagens fruídicas o pensamento se reflete no envoltório perispíritico como no espelho toma nele corpo e aí de certo modo se fotografa e desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem em envoltório fruídico que uma alma pode ler noutra alma como num livro e ver o que não é perceptível nos olhos do corpo tá lá meus amigos lá na Gênesis capítulo 14 o que eu disse pra vocês até agora e há uma simples vibração então do nosso ser há um pensamento emitido por mais secreto nos apareça evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos que terá pronta repercussão daqueles que estão na mesma frequência vibratória assim atrairemos aqueles que comungam conosco e se identificam com a qualidade de nossa emissão mental e nós dizemos muito no departamento de estudo ao qual nós damos diga que você está pensando eu direi com quem tu estás e não vou errar porque nós atraímos para nós tanto encarnado como desencarnados aqueles espíritos desencarnados com o mesmo nível de energia que nós estamos pensando aí nós chamamos de obsessão e muitas vezes são irmãos que sintonizaram conosco se nós estamos uma briga familiar entre esposo e a esposa um começa a gritar com o outro naquele momento aqueles já nos vigiam ou tem ciúme ou inveja da nossa evolução conecta conosco trazendo casos graves e tem um fato muito interessante até já foi contado aqui várias vezes que uma senhora chegou perto do Chico Chico como é que eu faço Chico todas as vezes a tarde meu marido chega e começa a falar nós estamos brigando constantemente eu não consigo parar de brigar com ele oh minha filha tem uma receita muito fácil na hora de chegar você enche um copo com água e assim que ele bateu na porta você enche a boca d'água e não engole não fecha a boca e deixa xingar pode xingar à vontade aí ela fez mais de mês ela voltou oh meu amigo Chico que receita maravilhosa que você deu hoje eu estou bem com meu marido nós não brigamos mais porque enchiu a boca d'água para falar mas está lá e nós atraímos e seja em qualquer lugar nós atraímos espíritos de acordo com a nossa evolução e aquilo que nós estamos pensando por isso meus irmãos não existe milagre nenhum em lugar nenhum do mundo milagre uma palavra colocada porque a gente não sabia explicar o que era não adianta tomar passe todo dia inclusive passo direto fazer mal e não bem tudo com excesso faz mal a vida toma passe vai para acolhimento vai para tratamento espiritual mas chegando lá fora com os nossos maus pensamentos no egoísmo no orgulho na vaidade no preconceito na ira na mentira seja o que for nós atraímos de novo aqueles irmãos que ficaram aqui como já disse na pergunta e resposta aí o que nós fazemos ah não aqui o espaço de jesus está muito fraco vou procurar outra casa e vai procurando quando chegar lá no mundo bom vai continuar procurando espírito evoluído na região umbralina também porque nós temos que mudar o nosso pensamento e à medida que nós for mudando modificando para o positivo nós vamos abandonando nossos vícios seja físicos ou morais e vamos atrair para nós não irmãos sofredores ou ciumentos ou vingativos mas vamos atrair para nós espírito evoluído que quer o bem que é a nossa evolução assim sabemos meus amigos que a nossa vontade então é livre de aceitar ou não essas influenciações que a decisão é sempre de nossa responsabilidade ela é completamente individual e o pai nos criou simples e ignorante há mais de 4 bilhões de anos como mononda que é o princípio inteligente passou mais bilhões de anos chegou o mineral nós ficamos estagiando depois veio o vegetal o animal o hominal até chegar o homem ereto como somos nós hoje e nos criou e nos deu o livre arbítrio e lei meu filho eu te criei simples e ignorante e te dei a liberdade escolha o que você quiser você quer ser feliz ou infeliz você quer ser saudável ou doente escolha agora você vai colher o que você plantou não é problema meu meu filho eu te dei a liberdade e você escolheu o caminho inadequado palavra de Jesus está lá em João a plantação é livre e a colheita obrigatória o que nós estamos sofrendo hoje o que nós estamos colhendo hoje é a plantação de ontem ou de outras vidas o que nós vamos colher amanhã é aquilo que nós estamos plantando hoje então cada um de nós tem uma liberdade de ser feliz ou não basta nós pensarmos porque o importante meus irmãos é meditarmos a respeito de quantos somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes ainda todos nós somos todos em qualquer sentido porque nós somos vigiados 24 horas por dia imagina quantos mil anos cada um de nós temos aqui quantos quantas reencarnações segundo um irmão espiritual através de Raul Teixeira nós temos mais de 200 reencarnações mais de 200 levando em consideração a média de 200 a 3 anos de uma para a outra e nós estamos aqui sofrendo cheio de problemas de saúde psicológicos morais e observam quando estão querendo evoluir a procurar nossa transformação moral a procurar um departamento de estudo para nós evoluirmos sempre acontece algum obstáculo alguma coisa para nós não ir é um vizinho que chega é um parente que chega sempre acontece aí nós não viemos e quando começamos a trabalhar numa casa espírita nossa transformação moral vem as nossas intuições sempre aparece alguma coisa e nós muitas vezes não aceitamos eu não sei se vocês já viram lembram um desenho animado muito antigo que era o acho que o pateta de um lado tinha um capetinha e do outro o anjinho alguém de vocês já deve ter assistido esse desenho aí o capetinha vem e fala aí parece o anjinho e o capetinho desaparece aí o pateta vem e fala e parece o capetinho aí o pateta vai e o que acontece ele para de ouvir o capetinho faz e quebra a cara assim somos nós o nosso protetor está sempre nos intuindo para o bem para o amor mas nós balançamos a cabeça e fazemos errado depois oh meu Deus porque que eu fiz aquilo e leite derramado não volta para a panela aí quebramos a cara portanto meus queridos amigos e irmãos é de meditarmos a respeito de quantos somos influenciáveis e com fracos e vacilantes todos nós somos e o espiritismo então levantando o véu dos mistérios nos traz a explicação clara demonstrando a verdade e através desse conhecimento nos dá condições de vencer os erros e sobretudo de nos preservarmos de novas quedas escolher então a nossa companhia espiritual é de nossa exclusiva responsabilidade porque todos nós somos livres para a opção o pai nos criou simples como eu já disse nós temos a liberdade de escolher o que nós queremos aí é muito simples nós jogar a culpa no criador jogar a culpa em Deus Deus inteligência suprema causa primária de todas as coisas questão número um do livro dos espíritos ele é o criador do universo mais de 240 milhões de galáxias vocês tem uma ideia o sol de sírios é 20 vezes maior do que o nosso sol a terra é um grão de areia no universo então Deus ele nos criou e deu a liberdade tem as leis imortais então Deus não é culpado de nada que acontece conosco não porque nós aprendemos um Deus antropomórfico que é o Deus humano que é o Deus da guerra é o Deus vingativo que é o Deus mosaico esse Deus não existe é o Deus que criou o inferno criou o demônio criou o Lucifer e etc Deus jamais criaria o inferno e se ele criou o demônio ele é nosso irmão e essa colocação que nós aprendemos nas filosofias dogmáticas religiosas dogmáticas não existe porque daimon diz Sócrates eu ouço os meus daimons eu ouço os espíritos Lucifer no latim é o senhor da luz é iluminado podemos colocar o nome nosso cachorrinho lá de Lucifer é o iluminado nosso filho Lucifer da cruz se fizer isso nós vamos até presos né porque não sabemos ainda nada da verdade aí nós atraímos para nós quem esses irmãos sofredores irmãos que não querem ver a nossa evolução e muitas vezes irmãos que sintonizam conosco lá com o Diogo eu quero beber eu quero beber ele que já gostava do seu uísque eles já sabiam disso estava sempre sintonizado com ele acabaram os três bêbados o encarnado o outro desencarnado não é isso? assim no passado meus amigos sabemos hoje e escolhemos o lado das sombras trilhando caminhos tortuosos tentadores e que nos pareciam belos optamos pelo gozo material escolhendo a estrada do crime onde nos chafurdarmos com a nossa loucura enquanto fazíamos sofrer os seres de nós se aproximavam e muitos de nós ouvimos a palavra do Cristo e tivemos a sagrada chance de optar entre a luz e a sombra mas aturdidos ensandecidos nós preferimos Mamon e César e após essa desastrosa decisão que repercutiria no nosso mundo íntimo em tragédia de dores acervas sofrimentos prolongados pelos séculos afora fomos rolando quais seixos levados pelo caudal de águas turbulentas tendo junto a nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada até que chegamos finalmente ao porto seguro do consolador isso que eu disse para vocês meus amigos essa trajetória magnífica é de Joana de Anges que está lá no livro após a tempestade e ela se adverte que já não há mais tempo a perder nós temos que deixar de ficar presenciando o ensinamento de Jesus nós temos que passar não ficar presenciando mas é colocar dentro de nós é vivenciar os seus ensinamentos é nós arrancar de dentro de nós as árvores da linha seja qual viciação for substituindo pela semente das virtudes porque só através da nossa modificação da nossa transformação moral é que nós vamos libertando dos maus pensamentos da sintonia com esses irmãos que muitas vezes foram nós estão cobrando de nós aquilo que nós fizemos com ele em outras vidas e sermos direcionados caminhados pelos nossos queridos protetores espirituais trazendo para nós a harmonia a sintonia do bem do amor e sofreremos menos haverá mais conflitos no planeta terra vejamos hoje meus amigos tem hora que eu fico até meio encucado eu fico pensando mas não é possível o que está acontecendo criança de 14 anos pegamos arma de fogo dos seus pais e matando os seus coleguinhas precisa ter visto isso esses dias intuído por quem uma pessoa que vai no orfanato coloca fogo tudo tem a lei de causa e efeito ação e reação mas se previsto o amor seria protegido olha aquele senhor de idade até uma cara simpática pegou N armas desencarnaram quantas pessoas e quantos feridos eu olho na situação do nosso país olha o que está acontecendo com a sociedade com a família e quem está dominando lamentavelmente são os irmãos são os irmãos das trevas os nossos irmãos espirituais superiores deixam isso acontecer porque nós temos uma liberdade de escolha nós escolhemos aquilo que nós estamos colhendo hoje e nós que somos responsáveis mas não perderá nenhuma ovelha na casa do meu pai palavras de Jesus então todos nós um dia chegaremos lá e uns vai demorar mais do que os outros mas depende cada um de nós basta nos transformar é venciar o ensinamento de Jesus é praticar aquilo que Jesus trouxe para nós amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como eu vos amei e não como a si mesmo que está lá em Levítico porque para mim amar o próximo eu tenho que amar meu irmão então se eu não amo o Luciano que eu conheço como é que eu vou amar a Deus que eu não conheço e para me amar o Luciano eu tenho que me amar primeiro e nós damos o que temos então se eu sou viciado em drogas no tabagismo no alcoolismo nas viciações morais que é o orgulho o egoísmo o ódio a vaidade a ira o preconceito preconceito racial preconceito religiosos preconceitos sociais nós vamos trair para nós só esses irmãos do mesmo nível e o dia que nós evoluímos eles não sintonizarão mais conosco então nós está nas nossas mãos a nossa felicidade ou a nossa infelicidade e para acontecer tudo isso que eu já disse não existe milagre nós temos que fazer a nossa transformação vocês podem tomar passe todo dia conversar com o irmão espiritual todo dia mas se não mudar não vai resolver nada é a mesma coisa uma pessoa que tem cirrose vai no médico o médico receita o remédio para ele você vai fazer exercício você vai fazer caminhada que a 30 dias você volta e toma os remédios aí 30 dias ele volta pior do que o mês anterior mas está passando a tomar o que que foi você tomou o remédio tomei você fez exercício fez você parou de beber não doutor assim é a nossa vida então nós temos que nos transformar é fácil não é não mas está nas nossas mãos e compete a cada um de nós e eis meus amigos a opção que o espiritismo nos faculta agora escolha consciente amadurecida escolha feita por quem já sabe conhece por isso mesmo muito mais responsável nós vamos lá no evangelho segundo espiritismo capítulo 6 e tem 5 quando o espírito de verdade diz para nós espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento e conhece a verdade eis o segundo é as duas asas da evolução da vida meus irmãos é as asas para nós galgar a escada de jacó nós temos que ter o amor mas também tem que ter o conhecimento nós vamos no segundo lá em jesus conhece a verdade e a verdade vos libertará e só através do conhecimento que nós vamos evoluindo nós vamos sair dos achismos aí nós vamos melhorando cada dia a mais e o planeta terra vai demorar alguns milênios de anos que será nesse até no terceiro milênio vai demorar uns 900 anos ainda um pouquinho vai passar para a regeneração e aqueles que não tiver sintonia mais com o planeta terra irão para mundos primitivos como nós já fomos antigamente e jesus então ele era profundo conhecedor disso e para tanto nos deixou o evangelho nos sugerindo as defesas de que precisamos para a nossa verdadeira paz de coração e de consciência compete a todos nós meus irmãos cuidar de nós mesmos em todas as situações em que nos encontremos e que a ajuda do mais alto não faltará entre os nossos esforços cada dia não e quem amestrar seus impulsos para a santificação da vida para a pureza dos pensamentos certamente que receberá pensamentos exteriores com a mesma dinâmica de entendimento e passará a ser instrumento da verdade do amor na bendita função da caridade e o que a doutrina espírita traz para nós na bandeira fora da caridade não há salvação e não fora do espiritismo porque a religião nenhuma salva ninguém nenhuma o que salva é nós vivenciar o ensinamento do cristo e chico chevere diz se alguém algum dia falar que a doutrina espírita que salva eu não serei mais a espírita então o espiritismo não salva ele mostra para nós o caminho e nós temos o livre habito de escolher Luciano escolhe o que você quer você quer ser egoísta ou quer ser humilde quer ser ao contra ou quer ser saudável escolhe agora você vai colher o que você plantou sem choro e nem vela aí meus amados amigos fazendo o bem e pondo a nossa confiança em Deus repeliremos a influência dos espíritos inferiores e destruiremos o domínio sobre nós que tentam exercer guardai-vos de escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos que vos influencia discórdia e que vos induz as más paixões desconfiais sobretudo do que os exalta o vosso orgulho o vosso egoísmo a vossa vaidade desconfiais sempre dos maus pensamentos pois que vos acompanham sempre nos atacando a um ponto mais fraco da nossa vida por isso Jesus os faz repetir na oração dominical que está lá não nos deixeis cair em tentação mas livrarmos Senhor do mal é Manoel no livro consolador e Jesus meus queridos e amigos irmãos quando disse eu sou o caminho mostra para todos os espíritos que deveremos passar por ele para reencontrarmos o Senhor no centro da consciência como em toda parte por onde andarmos Deus está presente em tudo com os braços abertos a todas as coisas e a todas as criaturas e a doutrina espírita ajuda-nos a a descobrir essa verdade e a vida em Cristo para o bem de todos nós muita paz e que Jesus nos ilumine e nos abençoe hoje e sempre muito obrigado e a todos nós nos abençoe Legenda Adriana Zanotto